No vídeo anterior, você acompanhou a série de perrengues que tivemos nesta viagem. E no de hoje, vai nos acompanhar pelo caminho de volta para casa. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de curtir clicando no joinha. E se ainda não for inscrito no canal, não deixe de se inscrever clicando também no sininho para ativar as notificações de novos vídeos. Um, dois, três, uh-huh. Olha os amigos do Quim ali, ó. Os almozinhos lá. Um cara que meio longe. Nós nos encontramos com um pouco. Eles estão com o pessoal de Chate, vindo para o Cedro. E nós temos que chegar no centro de Paraty e pegar uma peça lá. Que pena. Que pena. Terminamos o vídeo anterior te dizendo que conhecemos uma praia maravilhosa que estava na nossa cara e nunca tínhamos visto. A Praia do Bom Jardim fica na Baía de Paraty, praticamente em frente à cidade. Foi lá que escolhemos para nos abrigar enquanto aguardávamos a passagem de um ciclone que deixou o mar grosso. Música 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 Já que dentro da Bahia fica tudo muito calmo, resolvemos aproveitar o tempo para passear de bote. E aí Malte Eu estava vendo vocês não, meu Deus É, eu quero ver que eu estava vendo vocês, essa última vez vocês já Vocês estão desde dezembro aqui Não, nós saímos dia 25 de dezembro Eu estava falando por exemplo, vocês já voltaram na pastura Passamos, nós voltamos Nós vamos para Anga, vamos até Itacuruçã Vamos voltar agora, esperar esse carro ir embora Mas parece que amanhã já vai vir Legal, eu vendo vocês ontem vocês aqui Vamos passear, vamos passear Vamos acelerar porque essa onda aí chegar na gente, ó Ferrou Chegamos aqui agora na Praia dos Vagabundos É uma praia bem conhecida entre os velejadores Que bonitinho Que bonitinho Aproveitamos também para comemorar o nosso aniversário de namoro O dia certo para o tradicional jantar à luz de vela seria aquele da tempestade Mas no final valeu a pena a troca da data A paisagem era maravilhosa Estamos acabando a viagem, né? Hoje faz um mês que estamos embarcados Embarcamos dia 25 de dezembro Almoçamos Natal em família, né? E embarcamos Hoje é dia 25 de janeiro Estamos programando a volta Na verdade a ideia da volta era ter começado um pouco antes Para a gente voltar naquele jeitinho devagar Escalonado que a gente faz E chegar lá Na Astúria, né? Na Astúria amanhã Domingo dia 26 Mas Resolveu passar um ciclone em alto mar E Atrapalhou tudo Na verdade o ciclone ficou bem no limite entre a costa e o alto mar Mas a pontinha dele Gerou onda Gerou um vento chato Que aliás ainda está Mas ele já está se afastando Então o que a gente fez hoje? Saímos de Paraty Onde a gente estava lá super abrigado Na Praia do Bom Jardim já há dois dias, né? Viemos aqui para a Praia Grande da Cajaíba Que vocês já viram lá no primeiro vídeo Que é uma das últimas praias antes da Joatinga Para quem está voltando E viemos nos abrigar aqui Vamos passar a tarde aqui E pernoitar aqui Para sair amanhã Bem cedinho Sentindo São Paulo Vamos comer? Vamos comer? Vamos comer? Vamos comer? Vamos comer Vamos comer Música Depois do almoço, fomos fazer mais um passeio de bote pelas praias próximas. Essa vila aqui se chama Poço da Cajaíba. Ela é bem, bem atrás da Joatinga. Seguindo esse morro aqui, um pouquinho lá pra frente, já é o farol da Joatinga. Acredito que seja o último abrigo antes de contornar a Joatinga, por isso que cresceu uma vila maior aí. Alguns barcos de pesca grandes, mas a vila é grande também, ela vai longe ao fundo. Esse pedaço todo também tem uma grande trilha, o pessoal que faz caminhada, né? Que contorna desde lá do Mamanguá, Pune Açúcar do Mamanguá, faz todas essas praias aqui, passando pelo farol da Joatinga, Ponta Negra, vai, sei lá, Praia do Sono, onde nós dormimos na vida. E a trilha começa lá no Condomínio Laranjeiras. Então também é uma base de apoio de muita gente que faz isso aqui na pernada, deve ser pesada. Mas aí a vila cresceu bastante, né? Imagina o tamanho de onda que não encara um barco desse pra ter uma proa dessa altura. Olha que loucura. Como vocês sabem, a gente deixou pra ir embora amanhã, né? Vai fazer o tiro inteiro num dia só. Não que seja um tiro muito longo, mas enfim. E agora é hora de dar uma geral na nossa casa de máquinas, né? Então, vamos olhar basicamente o estado geral dela. O que nós temos. E do que a gente já sabe, ó. Nós temos um leve gotejar de óleo nessa mangueira. Que continua bem gotejando, ó. Praticamente nada. É... Esse aqui já é antigo, ó. Não tem nada, tá vendo? E nós temos um leve vazamentinho de óleo nesse sensor de pressão de óleo do reversor. Que é esse aqui, ó. Isso aqui, a cada três dias eu venho aqui. Três, quatro dias eu venho aqui e passo um pano. E tô vendo que é só esse vazamentinho pequenininho que tem aqui nesse sensorzinho. Então, é muito pouco pra gente se preocupar. De resto, a gente vai monitorando aqui sempre comportamento de correias. Porque as correias foram colocadas novas. E elas estão se assentando. Então, tem aqui uma fuligenzinha de correia. Mas a gente vem olhar o estado geral delas. Ainda é bom. Nada pra se preocupar. Do outro lado é a mesma coisa. Então, a gente vem aqui de novo dar uma olhadinha no estado geral das correias. Então, ainda sem desgaste excessivo. Então, todas bem tensionadinhas. Vamos olhar a outra ali. Então, a princípio tá tudo tranquilo pra gente viajar. E é isso. Os motores nesse regime de rotação que a gente faz, de ficar navegando devagar, eles praticamente não são carregados com potência. São muito poucos momentos que a gente acelera aí. Acaba dando uma quantidade de horas maiores de funcionamento. Mas é muito em 900 RPM. O motor não chega a fazer força. A turbina não chega a trabalhar. Então, é algo bem tranquilo pros motores. Esse regime que a gente usa. Vamos terminar a nossa geral aqui. Olhar os níveis de óleo. Puxar as varetas aí. Dois reversores, dois motores. Vê como é que tá. E é isso. E bora pra estrada amanhã. Que beleza. Óleo limpinho. Não baixou nem 200 ML. Se fosse num caminhão, não tinha feito nada da viagem. Tá bem tranquilo. Perfeito. Perfeito. No nível. É isso. Fazer outro lado agora. Valeu pessoal. Bom dia pessoal. Bom dia pessoal. Começando o nosso último dia de viagem. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Na praia grande da Cajaíba. Outro lugar que não é o mais tradicional de pernoite. Mas é uma das últimas praias antes da Joatinga. Pra quem tá indo embora, né? Caminho voltando pra São Paulo. Nós estamos começando o dia aqui, ó. Clareando o dia. E mais uma vez, vocês vão fazer o processo todo com a gente. Era pra estar sem vento. Hoje, só hora da manhã tem uma brisinha. Não era normal não, mas... Vamos ver o que acontece com o mar lá fora. Olha o visual aqui da praia grande da Cajaíba, ó. O sol vai nascer. O sol vai nascer. Vamos lá, né? Último dia de viagem. Ó, de novo. Uma coisa que já aconteceu outra vez. Meu aplicativo de alarme de âncora. Avisando que a gente saiu do raio demarcado aqui. Nós estamos em movimento, ó. Então, vou tentar mostrar como é que ele funciona, né? Nós estamos em movimento, né? Então, ele logo vai alarmar que a gente tá saindo. Mas você vem aqui. Marca uma área que você quer que ele te avise. Dá ok e aciona o alarme. A hora que ele sai. Viu que ele saiu. Alarmou. Vou fazer de novo. Adicionar uma área. Faz o círculo. Ok. Aciona. Ó lá. Nós estamos em movimento. Então, a gente logo sai da área demarcada, né? Mas esse é o alerta que a gente tem caso... O barco garre à noite. Escape da âncora. Enfim. Ele te avisa. O pessoal que vem aqui pra praia grande da Cajaíba. Toma muito cuidado. Que logo atrás da ilha aqui, ó. Chama a ilha Itaoca, se não me engano. Tem muita... Muita boia aí de marcação, de cultivo, de alguma coisa. Então, nunca corta pelo meio aqui, ó. Faz sempre a volta por trás. Olha a minha equipe, ó. Olha a minha equipe. Protegida ali do friozinho na manhã. Tá frio. Apesar de a gente estar no verão ainda. Tá friozinho. Aí, pessoal. Estamos embaixo da ponta da Joatinga, de novo, ó. Chegando na parte de mar aberto aqui. Dá pra ver uma ondulação entrando, tá vendo? Há dois dias passou um ciclone extra-tropical. Acho que depois foi rebaixado pra tempestade. Ficou assim. Mas, enfim. Ele passou em alto mar. E... O limite dele... Tava beirando a costa. Então, ele poderia causar... Uma ondulação maior aqui pra gente. Causou. Parece que não foi tão intenso quanto estavam falando. Mas, causou... Uma ondulação maior que o normal. Ainda tem uma sobrinha dela, tá vendo? Não sei se a câmera consegue mostrar bem. Mas, ainda tem uma ondulação chegando aí. Que é a herança... Desse ciclone. Mas, tá totalmente navegável o mar, né? Tá bem tranquilo. A gente atrasou um dia a vinda pra... Pegar um pouquinho mais calmo. E, o principal... A gente tá saindo numa tendência de abaixar. Então, amanhã ainda é mais baixo que hoje. Ou seja... Temos margem de segurança. Estamos bem embaixo. Da ponta da Jotinha agora. Bem embaixo mesmo. A gente vai mudar agora o ângulo. A gente tá pegando a ondulação bem de proa. Vai fazer a guinada aqui pra Boreste agora. Pra jogar na proa que a gente quer. Que ali... A gente vai passar pela Ilha Anchieta. A gente vai parar na Anchieta. E lá a gente vai resolver se a gente vai abastecer ou não. A princípio, a ideia é não abastecer. Tentar seguir direto. Mas, por excesso de zelo. A gente vai passar e dar uma conferida. No combustível lá. Como é que foi o consumo até ali e tal. Pra poder chegar com bastante margem de segurança em São Paulo. É isso. A ideia hoje não é fazer a viagem inteira devagar. Não. A gente vai fazer um trechinho devagar. Daqui a pouco vai acelerar. Vai mesclar. Pra chegar no fim do dia lá. Economizando o máximo de combustível. Mas, sem que fique um dia muito cansativo. Mas é isso. A gente tem imagem do pessoal que foi embora aí. Anteontem. E pegou isso aqui bem mais mexido. Então, a Joatinga é realmente um lugar complicado. É um lugar que requer atenção. Mas é um lugar pra você guardar que... Se você respeitar as condições ideais. Você vai passar nela sempre assim. Mesmo num dia que ainda é um pouco ruim. A ondulação não é tão grande. De manhã dificilmente tem vento. A não ser que tenha alguma condição fora do normal. Mas em condições normais de manhã nunca tem vento. Ou seja... É a hora pra passar. O sol acabou de nascer. Sem vento nenhum. A ondulação ainda baixa. Bora. Você vê que mesmo baixa. Não sei se consegue perceber. Mas tem uma... Uma massa de água grande vindo, né? Só que ela não chega a ser um... Um fator muito complicado de navegação. É uma ondulação gorda. Você sobe e desce tranquilamente ela. Chegando na Ponta Negra. Aqui a ilha do Cairo Sul. E o mar continua desse jeito. A ondulação... Deve ter um metro e pouquinho. Não tá tão regular. Mas não tá picado. Então dá pra navegar tranquilo. Quando eu passo uma onda. Eu bato na balançada. Mas tá na... Tá dentro do programado. Tá na normalidade. Bom pessoal. Fizemos três horas de viagem. De Paraty. A Praia Grande da Cajaíba. Que a gente tava. Até Ubatuba. Onde estamos chegando agora. Das três horas. Foram duas horas daquele jeitinho engatadinho. Nosso. A nove nós. Depois de uma hora certinho. Acelerado até aqui. Entrada a Ilha Anchieta. E aí resolvemos parar pra abastecer. Até deve ter combustível pra chegar. Mas... Como a gente quer não precisar ficar indo engatadinho. Pra... Poder chegar lá na hora... Final de tarde tranquilo. Ainda para nas ilhas pra almoçar. Sossegado. Então a gente resolveu abastecer aqui em Ubatuba. Colocar um pouquinho de diesel. Pra chegar tranquilo lá em... No Guarujá. Sem ter que se preocupar com mais nada. Aqui é a entrada do Saco da Ribeira. Aqui é a Praia do Flamengo. Saco da Ribeira. O pessoal já abasteceu algumas vezes aqui. Em outros vídeos já. Vamos repetir o procedimento. O pessoal já abasteceu algumas vezes. E quase que deu emoção aqui. Quase que deu emoção. A gente tava vindo. Esse botinho tava no meio do canal ali ó. O botinho parado. E o rapaz puxando o cordinho pra ligar o motor. Já tava com o nosso amigo do lado aqui ó. O nosso amigo do PH tava escoltando a gente né. Aí a gente não tinha nem percebido o botinho parado. Que um pouco começa a ver o navio buzinar, buzinar, buzinar. O PH correu lá. Com o jet pra rebocar o botinho. A gente já vendo o navio. Bem na hora que chegou em frente. Ele conseguiu ligar o botinho lá. Mas tava com problema. Bem na linha do navio. Olha que beleza. E aí PH. E aí. Tá pronto o churrasco? Tinho claro. Era pra isso que você veio? É lógico. Vamos lá então. Você quer que eles vão embora? Isso? O que você quer? Quer? Nós acabamos de almoçar. Mas esquecemos de filmar pra vocês. Que tava todo mundo com muita fome. Recebemos aqui nosso casal de amigos do PH e a Luana. Estamos aqui nessa praia. Vai de Vitangueiras. Aquela praia que a gente parou pra ver a rapeta da 50 ano passado. Quando ela quebrou no caminho. Voltamos em uma melhor ocasião. No caso. Graças a Deus. Tá me encerrando a nossa viagem. Vamos começar o último trecho agora ali à Bela São Paulo. E a programação é chegar lá por volta das 18 horas. Então a gente vai calcular o comecinho devagar. E depois acelerado pra chegar lá nesse horário. Com luz ainda. Assistindo o pôr do sol lá. Chegando de volta. Trinta e dois dias de viagem. Eu ia pensando isso agora. Um barco impecável. Deu um problema. O barco foi uma gota de óleo. O gerador funcionou trezentas e tantas horas. Sem uma falha. Na verdade pegamos uma sujeirinha uma hora. Mas não foi falha dele. De resto, um barco impecável. De perfeito. E é isso. Estamos chegando. Santos aí ao fundo. Aqui já Guarujá. Com uma marina. Só guardar a vichinha na vaguinha dela lá. E trinta e dois dias de viagem. Memoráveis. Valeu. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí a gente nessa viagem. Que saudade, amigas. 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 Vamos voltar para Angra agora. Dá tempo. É o maior período embarcado esses trinta e dois dias. Tão cabo 24 já uma vez. Agora trinta e dois. Estamos chegando de volta. Uma filhinha de barca entrando nas tuas. Vamos lá. O que é que vai ficar brincando aí? Preste atenção no serviço rapaz. Você viu o soco? Tomou bronca aí? Olha, acabei de chegar do passeio e olha quem chegou ali Diário de bordo meus vizinhos Gabi e Paula, acabaram de chegar da viagem de 30 dias Olha lá Não manja, hein? Vai, coitado Vai, Gabi Olha lá Ela vai pegar o cabo ali agora, tá vendo? Ela vai pegar os cabos Aí um é meio anal, o outro é lá da proa Ela pega o cabo ali e já põe aqui o nó na meia anal o nó Agora veio a desenho do estacionamento no bar Viu? Colocou ali Acabamos de chegar na Marina A gente tá até de biquíni ainda Ele tá com a sunga por baixo da bermuda E... Estamos indo pra onde, amor? Comer A gente tá indo até a Sodier buscar um pedacinho de bolo Que eu estou a viagem inteira falando Empresários de Paraty Angra, por favor uma Sodier Faz falta Faz falta uma Sodier Uma Sodier Uma Off Seria ótimo também Dá pra fazer uma relação? De docerias Bom, mas a gente tá indo agora lá E é isso Vocês querem com as imagens aí da viagem A gente espera que vocês tenham gostado E agora até a próxima viagem, né? Ou deixa nos comentários aqui embaixo Se tiver alguma ideia de vídeo Alguma coisa que faltou a gente falar Pra gente fazer um vídeo específico Deixa nos comentários aí Manda pra gente Tchau, pessoal Tchau, tchau